Coração galopa no peito, só um lado vai erguer a taça. Quem ganha, ao vivo, exclusivo pra você. Pra você ligado, pra você ligada, na tela da EA Sports, chegou o grande dia. Final da Copa do Mundo 2022. Cada lance, cada emoção, comigo, Gustavo Vilani, ao meu lado, amigo, Caio Ribeiro. Estamos ao vivo, direto do Lusail Stadium. A expectativa pro jogo é a melhor possível. Daqui a pouquinho, a bola rola. Que momento, Vilani. Final de Copa do Mundo FIFA. O jogo mais especial de todos. Um jogo que só acontece a cada quatro anos. Tá todo mundo esperando uma grande partida. E ansioso pra ver mais esse capítulo da história do futebol sendo escrito. E o Brasil tá pronto pro jogo. O gaúcho Alisson no gol. Thiago Silva é titular com Marquinhos no miolo da defesa. Casemiro vem pro jogo com Paquetá pelo meio. E Richardson fecha a escalação no ataque. A primeira participação da Nova Zelândia em uma Copa do Mundo foi em 82 na Espanha. Tomou um sacode daquela nossa seleção do mestre Tele Santana. Tomou um chocolate. 4 a 0 pra nós. Dois gols do Zico, um do Falcão e outro do Serginho Chulapa. Do outro lado, o time também pronto, escalado. Olha, eu vou te falar uma coisa, Caio, eu não gosto desse negócio de futebol reativo. Jogar só no contra-ataque. Você também não gosta, né? Não gosto, não. Eu gosto de um time mais ofensivo, com controle do meio de campo, de posse de bola. Mas acho que não é muito a deles, não. Começa a partida! Final da Copa do Mundo FIFA, na EA Sports. Dá um espaço e ele vai conduzindo. Mandou pro gol! Que defesa! Neymar! Olha o gol! Gol! Brasileiro! Na decisão da Copa do Mundo FIFA! Pra abrir o placar do jogo! Bela visão de jogo. Dá pra ver como ele conseguiu achar o espaço na frente do gol. Aí foi só finalizar com precisão pra mandar pra rede. Eu confirmo o placar 1x0! Eu confirmo! Placar 1x0! Ótima enfiada de bola! Ótima enfiada de bola! Segura a bola, sem perigo. Cruzamento pegou nas mãos do goleiro. Bom corte, leu bem o lance! Leu bem o lance! Tenta proteger! Bola enfiada pra correr! A jogada parecia boa! Não deu certo! Vai em direção ao gol! Passou batido pela marcação! Pra fazer! Não entra! Boa defesa! O time toca! Toca com precisão! Sem pressa! Cabeça no lugar! Bola no chão! Neymar! Ele invade sozinho! Acabadinha! Gol! Pra ampliar a vantagem na grande decisão! Dois gols de vantagem! Eles encaixaram o contra-ataque muito rápido. A defesa tava desarrumada. E o Neymar recebeu e fez isso aí, ó. Deu só um toquinho pra encobrir o goleiro e marcar um golaço de cobertura. Pra recomeçar o jogo! Dois a zero no placar! No vazio, acha a arrancada! Gol! Tá virando chocolate! Bate! São três de vantagem! O time recuperou a bola e partiu em velocidade pro contra-ataque. E cara a cara mandou uma finalização colocada pro fundo do gol. Re-início de partida! Que vitória do Brasil! Neymar com o Mela! Danilo! Lucas Paquetá! Longe! Esticou muita violência e pouca precisão, Caio! Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não adianta a força. Se não acertar esse gol aí da frente, não vale nada. Neymar com o Mela! Intercepta o passe na hora H. Bel! Tem espaço pra jogar, quem sabe, o contra-ataque! Neymar com o Mela! Por cima, atenção! Vem perigo! Dá um tapa na bola por cima! É escanteio! Neymar, bola direto na área! Bola cruzada, mal cortada! O Mela segue o ataque! Ataque desperdiçado! Vai partir pra cima! Para na zaga! Não deu para o cruzamento! Tira pela linha de fundo! É escanteio! Lá vem o escanteio na área! Afastou mal o cruzamento! A bola ainda tá viva! Defendeu! O goleirão mostra serviço! É outro escanteio! Tentou afastar o cruzamento! Não deu! Segue o lance! Isso aí é cobra d'água! Não borde ninguém! Bom corte! Leu bem o lance! Segue! Tenta proteger disputa firme! E Charleston! Danilo com a bola! Corta o passe dentro da área! Lucas Paquetá! Lucas Paquetá! Olha o gol! Salva a zaga! Desarma e fica com ela! Ligado! Corta o passe! Recebe Richarlison! Parou! Parou! Apertadinho o impedimento! A juíza confirma! Calçasse dois números a menos! Tava em condição legal! Tava de olho! Deu bote! Sente-se picorta! Para fora! De cabeça ela passa sobre o travessão! Pertinho, pertinho, Caio! Ele não conseguiu abaixar a bola, Vilani! Tinha que ter pego ela mais em cima! Danilo! Aí o Lucas Paquetá! Neymar bateu! Boa defesa! Ele foi buscar! Vem a batida do escanteio na área! Tentou afastar a bola cruzada! Errou! Tem perigo! Cortou! Pressão no ataque! Ele trava a finalização! Deu bem a jogada! Intercepta o passe! Foi dada a lei da vantagem! Segue o ataque! Vamos para o jogo! Mas a falta é marcada! Não houve vantagem! Perde a bola mais uma vez! Que enfiada de bola no ataque! GOOOOOOOL! 1, 2, 3, 4! Isso sim é uma goleada! Olha aí o replay, Vilani! O gol sai depois dessa enfiada de bola na medida! E cara, cara, bateu com categoria! Bonito gol! Primeira etapa já virou o passeio! Uma reação improvável! Neymar! Alexandro! Impedimento! Tinha chance de marcar! Não fosse a maldita pressa! Vinícius Júnior! Recebe Paquetá! Ele foi para dentro! Esse é Vinícius Júnior! Espetacular! Na ponte ele defende! Rafinha! Bola viaja para a área! Não afastou completamente! Está pressionado! Chance de contra-ataque! Estou de olho! Ainda no contra-ataque! Mete o goleio! Pegou! Linda defesa, Caio! E estava muito perto, Vilani! Que defesa! Parecia o gol certo! Danilo! Toca no Richardson! Golaço! Gol! Do meio da rua! Termina a primeira etapa! Intervalo no Blue! Saiu o estéreo! Recomeça o jogo! É a grande final da Copa do Mundo FIFA! Vamos nessa! Segundo tempo! Zagueirão vendido! Protege! Tem marcação! Manda! Na direção do gol! E eles perdem a bola! E Charlisson! Vai avançando com a bola! No jogo de perde ganha! Sai da defesa! Matou! O que era um bom ataque! Vinícius Júnior! Quase! Quase! Ele buscou o cantinho! Por pouco não entra! É chance atrás de chance! Um ataque atrás do outro! Como os números na tela estão mostrando! Vilani! Se o time não tirar o pé! Pode ampliar e construir um placar ainda mais elástico! Defende o goleiro! Vem substituição! Alteração dupla! Para dar fôlego novo! Lá vem o escanteio na área! Bell! Dividida limpa! Esse é Vinícius Júnior! Bola para o Neymar! 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 Perdeu! Passe errado! A defesa agradece! Ganha campo! Tem gente para o passe! Atenção! Bateu! Alisson fecha o gol! Escanteio cobrado! Atenção! Defende Alisson! Vai bem! Desarma na defesa! Atenção! A bola muda de lado! Vai descendo com a bola! Vem esse escanteio por aí! Cobra! Atenção! Na área! E está marcado! Tiro de meta! E Neymar! Cabeça no lugar! E bola no chão! Está arrebentando! Vilani! Os números mostram que ele finalizou bastante hoje! E está certo! Para fazer gol tem que chutar! Um ele já fez! Se continuar assim, vem o segundo! Toque para o Vinícius Júnior! Ele vacilou! Perdeu a posse da bola! Vai protegendo a bola! Vem a bomba para fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte! E saiu raspando a trave! Levou muito perigo! Recuperação da bola, eles têm a posse! Ele vai para o ataque! Tem opções! Neymar! Olha o gol! Gol! Leada! Galvão diria! Virou passeio! Massacre! O time recuperou a bola e partiu em velocidade para o contra-ataque! E aí bateu com categoria! Cara a cara! Só atirou! Linda bola colocada! Que foi morrer no fundo do gol! Alguém anotou a placa! 6 a 0! Esse é o Richardson! Tão pedindo, tá pra bater. Defesa espetacular. Mude tem a bola. Chega só na bola. Esse é Vini Júnior. Explode na trave. É só tiro de meta, seria um golaço, Caio. E sem chance pro goleiro. Na verdade, o goleirão foi salvo pelo travessão. Lança pelo alto. Boa leitura. Gol! De novo. O terceiro no jogo. Vale a pena ver esse replay. Foi um lindo passe por cobertura por cima da zaga. E cara a cara bateu colocado pro fundo do gol. Aí foi só correr pro abraço. 25 minutos. Segundo tempo. Tem muita coisa pra acontecer. Posse de bola perdida. Recebe Gabriel Jesus. Tá com espaço pra avançar, olha. Gol! O terceiro. Dele de novo. Dá música do Fantástico pra ele. Gol! E aí o gol de novo. O terceiro do dia. Vai levar a bola do jogo pra casa. Depois desse head trick. Aposta é deles. Recebe Gabriel Jesus. Recebe Gabriel Jesus. Defende o goleiro. Para a marcação na hora H, Caio. Corte providencial. Gol tava certo. Salvou a pátria. Finalização tranquila pro goleiro. Eles recuperam na pressão a posse de bola. Atenção boa, bola enfiada. Carrinho na área, perigosíssimo. Ele correu risco. Linda enfiada, tem perigo. Gabriel Jesus, é só fazer. Gol! Mais um pra festa. Que placar é esse? Parece brincadeira de criança. A marcação bobeou e o time armou um contra-ataque muito rápido. E aí ele ficou de cara pro gol. Não tinha como errar. Partida perto do fim. Placar só aumenta. Final de jogo. Tudo decidido. Boa bola do Neymar. Vai de cavadinha. Defesaça segura. Firme no mano a mano. Vai conduzindo pro ataque. A galera faz barulho. É pra bater o Neymar. Gol! Adivinha, 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 Neymar! Nesse gol, ele chamou a responsabilidade e bagunçou a defesa. E na sequência, o Neymar percebeu que cabia direto pro gol. Bateu forte de meia distância e a bola saiu com o endereço certo. Aí foi só comemorar. Vai conduzindo a bola. Bola dentro pra defesa. Era bom o ataque. Segue o jogo. Corta o cruzamento. Manda pra longe. Bruno Guimarães. Bola pro Neymar. Com ela, Antony. Neymar! Perdeu! A chance era boa, mas a finalização... Ô, Caio! Bateu mal demais. Praticamente recuou a bola. Inacreditável era com jeito. Usou da força. Bateu pra fora. Tá acabando. 43, segundo tempo. Afasta o perigo. Que defesa! Vai sair pela língua de fundo. É só tiro de meta. É só tiro de meta. Sobe a placa. Quatro minutos mais. Neymar. Ligado. Corta o passe. Atenção, pode sair o contra-ataque. Recebe Gabriel Jesus. Livre, livre. Sobra campo ali. Golaço! De cavadinha. Gol de quem sabe. Enfiou. Enfiou. Bola rápida. Tá aí. O apito final é campeão do mundo. Um dia pra eternidade. A vibração toma conta do gravado Caiova. Que título, que time, Vilani. Além da qualidade, a gente tem que destacar a determinação que eles mostraram pra ganhar essa Copa do Mundo FIFA. Deixaram tudo em campo e merecem a taça. Merecido. Parabéns. Que festa do futebol. Então vamos pra tom desejada. A hora mais aguardada. A entrega da taça, a entrega da taça, das medalhas, a premiação Caiova. Erguer qualquer troféu é uma honra gigantesca, Guga. Mas o da Copa do Mundo FIFA é o auge máximo da carreira de qualquer jogador. É um sonho realizado. Olha a felicidade do elenco. Tem que comemorar mesmo. Dos momentos que ficam eternizados. Levantar a taça no meio do campo com os companheiros pra gritar. É campeão. Que momento.